O que você acha? O que você sabe que significa feitiche? O que você acha? O que você acha? O Matheus, você quer que eu tenha respondido. Vamos pular essa. Paralelé-pípadu tem duas sílabas. Lé-lé? Paralelé-pípadu tem duas sílabas. Lé-lé? Paralelé-pípadu tem duas sílabas. Lé-lé? Tem? Paralelé-pípadu ou paralelé-pípadu? Paralelé-pípadu. Isso aí. Gustavo, tu visitou o Bobby Marley. Recite aí, paralelé-pípadu. Fala aí, cara. Fala aí na hora. E você do copo do Nescaut sabe? Fala aí, mano. Não sabe nem o nome dele. Não é o nome do Nescaut. Eu fui escrever Vangson lá no Google e deu erro de ortografia, tá ligado? Então você... Ô, 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 ô. Pronuncie aí a palavra. Bud, vai, você começa a ser fingido. Eu nem sei. Paralelé-pípadu. Aí, ó. Isso aí. Ele é SPA. Você sabe o que significa fetiche, amigo? Fala. Fetiche? É. Qual o que significa fetiche? 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 Na sua cidade, galinha ou frango? Como é que se chama? Palavra é aleatória. Não pode perder tempo. Galinha ou frango? Como se chama na sua cidade em Porto Alegre? Tipo, o que eu quero comer? Como é que se chama na sua cidade? Galinha ou frango? Galinha. Galinha. Galinha ou frango? Fetiche é aquilo que quando, né? A pessoa... Fetiche é o mesmo fantasia sexual? Exatamente. É isso aí? Não sabia disso não, velho. Relacionamento aberto é o mesmo relacionamento tradicional? Não. Tanto faz. É a mesma coisa ficar com duas mulheres, né? Café ou refrigerante? Não pode passar, não pode perder tempo. Tem que ser... Palavras aleatórias. Já transou no carro? A experiência como foi? Ótimo. Descreva algum tipo de coisa, só não defina nome. Descreva como foi o momento. Tava chovendo? Tava trovoando? Tava chovendo? Tava chovendo? A experiência foi péssima. De zero a cem por cento como foi a experiência? Calma e agora tu colocou misturou o bagulho aí. De zero a cem por cento, defina a experiência como foi. Eu vou lembrar. Do amor do sexo. Eu vou lembrar. Sessenta por cento? Vinte por cento? Nem lembro. Nem lembro direito. Macarrão serve com molho ou sem molho? Dezessete, dezessete. São perguntas aleatórias no quadro. É pra te deixar um pouco confuso, amigo. Cachaça ou refrigerante? Cachaça ou refrigerante, Henrique? Os dois. Eu passo. Vai, Matheus. Vamos. O que? Cachaça ou refrigerante? Os dois. Café ou refrigerante? Ah, eu prefiro refrigerante. Café, pô. O que é suco? O que é suco mancha por mão pra você? É? O que é suco mancha por mão pra você? O que é barril dobrado pra você? Sim. Vai. Como dizem... Como dizem o baiano, barril dobrado. Como dizem o baiano, barril dobrado. Significa o que, Matheus? Problems? Eu não sou baiano. Mas você acha? Chuta aí. O que significa barril dobrado? Chuta aí. Não, não, eu. Se estiver no meio de uma galera e de repente você passar e a sua sandália quebrar e tiver um prego embaixo, qual é a sua reação? Rapaz, eu vou chiquei, velho. Se por acaso sua sandália tá quebrada, você bota um prego, ou seja, um arame. E de repente você passa pelo meio de grupo, de um cara de mina bonita ou de meninos, enfim. Qual é a sensação? Rápido, vai acabar o tempo. Eu peço pra ele comprar. Eu peço pra ele comprar. Eu peço pra ele comprar. Qual é a sua reação? Eu sou pobre. Rebobinando. Se você, hipoteticamente falando, tem uma galera, Matheus Lemos, tem uma galera. Aí você tá com a sandália quebrada, com um arame ou um prego embaixo. De repente chega no meio da galera e quebra. Qual é a sua reação? Pra finalizar. Eu não passei por isso ainda. Hipoteticamente falando. Um exemplo. Use um exemplo. Rápido. Jonathan. Se tem uma galera, sua sandália tá quebrada, com um prego ou um arame de baixo. De repente. É isso aí, Matheus. Valeu por esse teste do Fala Galera. Diretamente da Interativa FM. Não é mais. Mais FM não sou mais. Então vai ser o quê? Vou procurar. Gente, isso aqui é um teste de zoeira. É sinal que a gente vai voltar com o programa. Pode ser parceria com a Mais FM de Heratweep. Eu tenho contato com a galera. Obrigado, Matheus Lemos. Obrigado, Vanderson. Seu nome, né? Vanderson. Menino do Nescau. Ih, deu erro de ortografia aí. Muito prazer.